Música Olá, pessoal do blog Olá, pessoal do blog Olá, pessoal do blog Não, eu que falo Olá, pessoal do blog 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 Olá, pessoal do vlog. Seja muito bem-vindo ao meu vlog, aqui a sua casa, o seu espaço. Um beijão, 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 um beij Um beijão, até mais Beijo, dá tchau, gente Beijo Tchau Tchau, tchau, tchau Um beijão, tchau, pessoal do vlog Tchau, tchau, tchau